E aí galera, tudo bem? Hoje vamos fazer um teste de pouso, mas com uma peculiaridade em particular. Vou dar um zoom aqui. Está vendo essa peça aqui chamada Drag Shirt Lever. O Drag Shirt Lever é aquele paraquedas que fica aqui na cauda da aeronave, que auxilia no pouso. No mapa aqui do cálculo, o Mirage, nessa parte, ele está atualizado. Por isso vamos fazer um teste aqui numa pista bem curtinha, para fazer uma visualização para vocês. Vamos testar o nosso paraquedas da cauda para auxiliar no pouso. O nome dele é Drag Shirt Lever, paraquedas para auxiliar no pouso. Bora lá. Luz de navegação, a luz do trem em pouso, a frequência da base aqui é 126. Vamos zerar isso aqui, para aumentar a iluminação aqui. Está desligado até durante o dia. O rádio fica nessa posição para entrar em contato com a base, 126. Ok, bora lá. E por sinal, estou próximo demais. Acho que o nome da base é Glensk, Glensk. Vamos ver. Glensk, Enfield, 1, 1. Inbound. Enfield, 1, 1. Glensk, fly heading 250, fork 1, QFE 29, decimal gate 4. Runway 04. Bom pessoal, eu escolhi essa base porque ela é bem curtinha, ela tem... Eu acho, acho que ela tem 1500 metros de pista, por isso, desculpe aí, desculpe, como ela tem 1500 metros, então ela é bem curtinha, a ideia é testar para ver se o paraquedas da cauda da aeronave funciona, se não parar também, você vai parar do outro lado, bora lá, bora lá. Vamos alinhar esse aqui, bora lá, bora lá. Vamos ver, alinhar, se está baixo demais, vamos alinhar, vamos consertar esse aqui, beleza, melhorou. Já temos autorização para pausar, vamos ver se o paraquedas funciona. Se não for funcionar, você vai atravessar a pista também. Opa, melhorou, melhorou. É, o certo era você pegar ali na alavanquinha, né, só que eu tive de configurar aqui no meu joystick. Joystick um caralho, meu troto. Bora lá, bora lá. Vamos ver se vai dar certo. Está meio desalinhado, mas vai ter de serviço, senhores. Lá vai. Você toca toda a aeronave no chão e liga ele. Trem de pouso. Aí lá. Para mesmo, senhores. Parada total, uma dóiada lá fora. É isso aí. Enfield 11, táxi para a área de clínica. Funcionou, beleza, né? Para mim funcionou. Então, nossa amiguinha aqui é o... Drag Shoot Lever. Tanto é que ele está acionado aqui, ó. Eu tive de configurar no meu joystick que eu teria de tirar a mão direita do meu macho, que eu mantenho do lado direito, para acionar ele. Por isso, eu coloquei do lado esquerdo nos controles aqui da manete. Mas o que importa é que funciona. É para o bichão mesmo. É isso aí, pessoal. Foi.